Olá pessoal beleza tudo bem Tadeu Willi aqui mais um vídeo aqui para vocês no vídeo de hoje a gente vai fazer a troca da máquina de vidro aqui do Fiat Uno que é mesmo de 1985 até 2014 aquele chamado Uno quadrado esse Uno é o Uno duas portas né e a gente vai substituir aqui a máquina de vidro né porque o vidro não tá subindo o vidro não tava subindo aqui a gente vai fazer essa substituição Ok então a gente vai fazer o passo a passo aqui bom primeiro passo e o passo óbvio né é tirar o forro de porta nesse caso no meu eu já tinha tirado o forro porém para eu manter o vidro fechado aqui e para eu manter eu coloquei essa peça aqui novamente com é mesmo sem o forro mas eu vou fazer a retirada e retirar esse plástico aqui que é o plástico que veio no carro original é bom pessoal o próximo passo você vai soltar esse parafuso aqui este parafuso aqui este parafuso aqui e este parafuso que você vai suspender o vidro dá uma maneira de prender ele e você vai soltar é por esse parafuso e por aquele outro parafuso não sei se tá dando para ver direito daquele parafuso aqui então é eu vou ter que suspender o vidro um pouco mais para ele subir nesse buraco da porta a máquina de porta ela vai sair por esse buraco aqui ó da porta pessoal lembrando que tem que calçar o vidro porque na hora que você desparafusar aqui onde eu desparafusei o vidro vai descer entendeu então você tem que calçar e aqui você vai tirando o elevador eu tô com uma mão só aqui mas acho que dá para sair pronto é aqui a gente vai ter que fazer a lubrificação na peça nova você pode usar o graxa ou silicone vou pegar peça nova a gente vai colocar aqui o passo seguinte foi comprar a peça né eu comprei essa peça nova custou aqui na minha cidade no 58 reais aqui é aqui é a peça é o código dela é de ver que que ela vai 1 milho de 90 a 2014 é o mesmo também pessoal do elba e do prêmio e do mais antigo então essa é a peça a gente vai fazer a substituição nota que as lubrificações feitas tudo ok e agora essa peça branca a gente encaixa no carrinho e esses pontos de fixação a gente encaixa na parafusa na porta bom depois de colocar você só vem aqui aperta os parafusos nesse caso não apertei ainda aperto o parafuso aqui e os parafusos de dentro eu ainda vou ter que regular de acordo com o vidro vou abaixar um pouco ali e casar com o o carrinho você vê a regulagem dos parafusos lá né essa parte branca vai ter que casar com esse furo aqui então vou abaixar um pouco o vidro e e aí eu faço a regulagem então pessoal para você alinhar ali com o furo você tem que é descendo descendo e alinhar por isso aqui e aí aí o buraco está alinhado você coloca o parafuso não aperta e aí você faz a regulagem bom pessoal depois da gente apertar os parafusos aí agora é só fazer o teste né agora para ficar pronto abaixar o vidro abaixando aqui normalmente é é bom a gente dá uma lubrificada nas calhas você pode ver que a minha tá suja você pode fazer isso aí eu vi algumas dicas na internet aí com silicone e limpar painel de carro e você faz dá uma lubrificada e aí o vidro vai subir muito mais leve nota que ele subiu retinho a regulagem está correta ele desce reto certinho é você só nota só um pouco de areia né esse carro ele roda em estrada de terra viu pessoal por isso que tem isso mas não preciso fazer muito esforço para poder para poder fazer para poder subir esse vidro e agora os procedimentos né a gente só checar os reapertos no parafuso se tá tudo ok aqui eu acabei de checar né os dois parafusos aqui e agora só dar esse parafuso a ali a o guia do vidro descer que é um guiazinho que tem aqui na porta tá ok tá tudo ok então é só apertar os parafusos e fechar com fechar o plástico e colocar o forro de porta e os acabamentos aqui e tal eu vou fazer isso e já já mostro para vocês como que ficou o resultado bem pessoal esse aí é mais um resultado de um serviço feito na garagem de casa é que você não precisa pagar mecânico você pode fazer você mesmo entendeu é ficou relativamente gostei é ficou muito satisfatório aqui o vidro a questão agora é só da lubrificação aqui das calhas né é para ouvido rolar melhor aqui e somente isso o acabamento ficou ficou perfeito esse papelão de porta do fiat uno é melhor do que o do gol quadrado é o do gol meu já já tem algumas imperfeições e fica até com receio de tirar já porque papelão vou ter que substituir ou então colocar parafuso daqueles parafusos que você coloca e se põe a cabeça mas fica um serviço meio feio e e o do uno aqui ficou ficou legal e tá aqui a maçaneta o acabamento aqui e só eles estão tá aqui eles os e a nós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho